Sou do Fado Como sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas punho alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorai, chorai Poetas do meu país Trontos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura É loucura Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas Como eu sou Então não havia fado Nem fadistas Como eu sou Nem fadistas Nem fadistas Nem fadistas Nem fadistas Nem fadistas Nem fadistas Legenda Adriana Zanotto